Cristóvão Escravos fugidos Morava em quilombo Do meu semelhante Não falei nem zonco Pra comer a carne Prefiro do lombo Nas festas que canto Elas têm outro brilho O povo acha graça Do meus trocadilhos Meus pais sempre falam Que sou um bom filho Um bom sertanejo Nunca sai do trilho Se entro na briga Sou bom no gatilho A cor que mais gosto É cavalo turdilho A cor que mais gosto O homem ateu Não reza só xinga Pra mim não cantar Fizeram mandinga Tem gente que briga Por causa da pinga Quem vive folgado Não perde a moringa O rei do barato Perde pro moringa O boi quando é bravo Mora na restinga Pra caçar tato Cê faz o mundel Pra molhar a terra Cá chuva do céu A nossa cabeça Não é só pra chame Não é só pra chame